Os futuros motoristas terão mais tempo para tirar a Carteira Nacional de Habilitação. O prazo foi ampliado em um ano. Com isso, a data limite para concluir o curso de formação passou de 31 de dezembro de 2022 para 31 de dezembro de 2023. A ampliação vale para todos os processos de habilitação. A mudança foi feita após dificuldades de agendamento das provas, principalmente as práticas.